Vídeo de hoje, nós vamos testar esse novo carvão automático. Ele basicamente acende sozinho, tá? A gente não precisa nem abrir esse saco. Vamos ver como é que funciona aqui, ó. Destaque frente e verso na área pontilhada. Tá tão frio, meu irmão, que meus dedinhos estão congelados. Acenda o pavio. Ó, tem um pavio ali. Ele tem tipo um pallet de madeira aqui embaixo. Cortou aqui. Vamos com a nossa churrasqueirinha aqui. Acendeu. É só pegar fogo aqui. Vamos ver se é o brabo mesmo, né? Vai desmantelar tudo agora. Ó lá, ó lá, ó lá. Vou colocar esse celular num time-lapse. Vamos ver se acende e quanto tempo demora. Passou 15 minutos. Não acendeu ainda. Eu vou acender aqui no meu jeito mesmo. Esse carvão tá meio úmido. Até com esse maçarico aqui que tá tendo uma dificuldade pra acender. Mas eu não posso aprovar um produto que não funcionou comigo.